É nem frio, eu tô sentindo mais Dá pra ficar perto aí, da água azulada, será? Não, não, vou só tirar a foto Filmar, né? Deus é perfeito, né? Perfeito Toma a liana Pessoa, cira aí uma foto, olha cira uma foto aí Não, 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 não vou lá E aí, será que eu desço? Vai lá, lindo Fabuloso Fabuloso, gente Tira uma foto, André, ela Vai lá, vai lá Tá uma delícia Não tá, não Olha, até que não tá gelada por ser uma caverna, eu não acho que tá gelada Lindo, né, gente? Fabuloso, hein? Valeu andar 400km, Fabílio? Lindo, né, cara Outro lugar lindo, velho Valeu andar Fabuloso, hein? Fabuloso, né, cara Vamos lá. Pois é, mas era só o medo ali na frente mesmo, né? Não, sim, ela não vai passar Vamos ver? Opa, opa Ah, sim Viu, você esqueceu da sua família Pois, não, minha família está lá na frente Eles esqueceram de mim Olha Fabuloso Não tem foto, não tem vídeo Não, não tem, cara A sensação de você estar aqui Com os amigos Meu, é muito bom É muito gratificante Cara, por isso que eu falo Eu perco um tempo enorme Em fazer, em bolar essas viagens Mas a Bilho, é tão gratificante Ver cada um feliz Contém, surtando, sabe? Minha filha doida Pro negócio, sabe? Sem medo Pô Olha lá Minha pequena Você acha que ela não vai contar Para os amiguinhos dela? Você precisa ver ela pulando na água A alegria Ainda bem que você tem que usar capacete aqui, né? A gente descobriu o porquê É Eu já dei umas cabeçadas Eu também Ah, acerto Opa Acertei, chefe? Não Mas peraí, onde você vai? Ah, o cara tem um esconderijo aqui Deve ter dinheiro Vamos atrás dele Vai ser a perna Vai escalou Vai escalou Vai escalou Pronto Senta aqui Senta aqui Lista O Guia tem que chamar alguém Para reformar o teto Que está doce Tô rosinho Tô rosinho Tô rosinho Por aqui, olha Eu te recebá Calma ali, se estere Vai Por aqui, o vovô Cê vai dando umas pancadas na cabeça Mas você Olha Cê escorrece, tá aí em cima de mim Vai uns par de gente, viu? Vai, vai todo mundo pra baixo Cara, que aventura, que aventura E agora, como faz pra passear? Tá indo, tá indo Eu vou? Vai você primeiro, Elane Aí o Márcio passa ela Depois me espera pra pegar a mochila Você quer passar, Dudar? Não, não, pode ir Pode passar Não, não, pode ir Não, por causa dela Passa O Márcio tá ali O Márcio tá lá Mas vai ser Caramba O Márcio tá lá Pode trazer, Márcio Põe o pezinho aqui, bebezinho Mas olha que legal O negócio parece um zinco ali, ó E aí, gente, dê uma olhada aí Tá vendo aí da pena mesmo? Vai, Godó, vai ver se cê passa Eu não passo Se eu não tirar a mochila, eu não vou passar E aí, gente, dê uma olhada aí, pessoal Ai, sim Ai Quem? Próximo Não, não vier por aí, não Oi, velho Oi, ó Não passando É, não passe com o chilo Não? Isso aqui é o pião Nossa Gente, o que é isso? Passou? Passa aí Tem que ir, Márcio Já tá parecendo as lagartixas Tá tudo bem, hein? Tá Está tudo bem, Abílio? Baixa um pouquinho mais Isso Peraí, deixa eu sair Só o ódio tá me movendo agora Esse, meu Deus Ele entrou água, ele sai agora Ele não te dá É, é a prova d'água É a prova d'água Bora pra dentro Muito bom, esse neoprene aqui, da hora Esse é o melhor que ele É A missa, é tão forte pra se tiver Sem problema Essa não tem água dentro? Ele entra e sai, ele sai Ele é todinho neoprene Sabe aquela borracha bem molinha? Quer que segure na terra Pra você passar? Nossa, eu achei estranho fazer E logo Nossa, gente Gente, eu baixei demais e acabei soltando Desculpa Soltando o que? Nada Ah, gente A chave já sai enorme Eu vou pôr pra casa De bairro Mas Então tem que me empolvar Levou Caçou? Não, tô esperando Senão Enrosca, me vê O tronco Vocês pegaram o caminho errado Não era esse O moço falou que era mais fácil Ele ainda mandou Opa O cara tá com a tração No máximo, né? Ele é tração errada Cuidado 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 Vai quebrar a pele Tão de bola Tão de bola Tão de bola Fizeram a agitação pra mim Meu, é um passeio Inacreditável Onde você está? Deixei a lanterna lá que eu subi a lanterna Tá Você está tudo bem Você não respondeu, estava preocupado Cuidado pra não molhar o rádio Fala pra ele porque você não respondeu Responda pra ele Por que você não respondeu pelo menos? Não vê se está ligado Põe pra ele ele Põe na mochila lá Leva o celular pra você tirar foto Meu, olha, é lindo Vê se acha lá Aqui no começo é bem apertadinho Mas depois, meu Pior Não, estou brincando, é legal Não, olha Vale a pena o medo que você sente no comecinho aqui Duas, três lugares você passa um pouquinho mais apertado Mas depois é uma coisa assim, indescritível Sério, mano No começo é apertadinho Depois fica o negócio mais Fica mais gostoso Verdade? Eu não tenho medo nenhum Vou conversar com você depois Vocês podem apagar o farol hoje? Tinha que ser o capacete Apaga o farol Apaga o farol Apaga o farol Não dá pra ver nada? Não, dá pra ver por causa das luvas Apagou o meu farol? Apagou Agora aperta O nosso guia já orientou pra deixar lá em cima Nós não trouxemos Nodinho De nada Só o celular Vamos lá